Fala aí galera desse vídeo na área, estou aí mais uma vez agora para mostrar a troca desses dois componentes, farol e pisca. Como eles são em conjunto ou podem ser separados, vai ser um vídeo só. Então aqui eu vou mostrar a troca do farol dos gols enquadrados. Aqui na parte de trás do farol, no caso aqui na parte do motorista, a gente vai encontrar alguns parafusos. Um deles vai ser um aqui, um bem aqui, certo? Vai ter um logo em cima também. Vai ter outro ali também e vai ter mais um ali embaixo que está faltando. Descobri agora. Está faltando um parafuso ali. São quatro parafusos para soltar essa frente todinha aqui. Essa frente todinha aqui do farol, ou seja, quando soltar o farol, ela vai vir junto o pisca. Então vai dar para trocar os dois. Então é só tirar aqueles quatro parafusos, no caso três meu, né? Mas são quatro parafusos que a gente consegue já tirar esse farol fora. lembrando também que a gente tem que tirar esse, tipo esse soquetinho aqui, né? Tirar essa borrachinha aqui também desse aqui, desse antigo, tá? Para ser colocado no outro, tá? Aqui no meu caso aqui eu tenho já o kit, já pisca. Comprei no, cobrei dos dois lados, pisca. Com mais o farolzinho, também ó, já com um apoio com o pisca, já vem com o buraco aqui. Mais o farol, certo? Então a gente vai tá colocando aí no carro aí. Agora o farol aqui tá solto. Vou tirar dois, três parafusinhos, mas são quatro, mas vou tirar três, tá solto. O que a gente vai fazer? Pode deixar um lá, para deixar o farol preso. Vamos tirar aqui essa parte aqui de cima aqui, ó. Tipo esse friozinho aqui, ó. Para a gente poder tirar tanto a grade, para poder tirar o farol certinho. Então, com a parte aqui de cima retirada, já fica fácil aqui da gente puxar o globo todo. Então, ele é em conjunto com o pisca. Então, onde saiu todo, tirando aqui do soquete também. E a gente vai aproveitar a lâmpada que tá aqui dentro com a luz de posição. E, boa! E aí Se inscreva no canal. Já foi colocado todos os parafusos e ela já está no lugar. E esse aí é o tutorial, muito fácil. Se gostaram do vídeo, dê um gostei. Se inscreva-se no canal também. Vai ter o cíbulo do YouTube aqui no canto. E é isso aí. Valeu, aquele abraço. Tchau. Tchau. Tchau.